Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Sol que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arrumar e sempre andar E sair Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando na Débora Da cabeça sua imagem No meu peito uma vontade De ser o homem dela Eu de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto E vão te amar Da minha janela É assim ó Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Sofrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Bom demais Bom demais Obrigado 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 Obrigado